Olá, semoticistas! Hoje nós vamos tentar ilustrar de forma bem mais clara, embora acredito que nos vídeos anteriores tenha ficado claro, mas hoje nós vamos tentar esclarecer ainda mais e exemplificar os programas narrativos de competência e de performance. E nós o faremos através da fábula de Milo, titulado O Gato e a Barata, que diz assim... Uma baratinha velha subiu pelo pé do copo que, ainda com um pouco de vinho, tinha sido largada em um canto da cozinha. Ela desceu pela parte de dentro e começou a lambiscar o vinho. Dada a pequena distância que nas baratas vai da boca ao cérebro, o álcool lhe subiu logo ao cérebro. Bêbada, a baratinha caiu dentro do copo. Debateu-se, bebeu mais vinho, ficou mais tonta. Debateu-se, mais, bebeu mais, tonteou mais. E já quase morria quando deparou com o carão do gato doméstico que sorria de sua aflição do alto do copo. Ela disse... Gatinho, meu gatinho, me salva, me salva. Me salva, que assim que eu sair daqui, eu deixo você me engolir inteirinha, como você gosta. Me salva, por favor. Você deixa mesmo eu engolir você? Disse o gato. Me salva, implorou a baratinha. Eu prometo, sim. O gato, então, virou o copo com uma pata. O líquido escorreu com ele e a baratinha que, assim que se viu no chão, puf, saiu correndo para o buraco mais perto, onde caiu na gargalhada. O que é isso? Perguntou o gato. Você não vai sair daí para cumprir a sua promessa? Você disse que deixaria eu comer você inteira. Ha, ha, riu a barata sem poder se conter. E você é tão imbecil a ponto de acreditar na promessa de uma barata velha e bêbada? Moral da história, às vezes a autodepreciação nos livra do pelotão. Bom, então, a partir desse texto, dessa fábula de Millot, vejamos e tentemos ilustrar nos programas narrativos de performance e de competência. Então, está claro que a barata propõe um acordo. Ela propõe ao gato um acordo. Qual é esse acordo? Que ele a salve em troca de comida, que é a própria barata. Então, com isso, ela leva o gato a querer salvá-la, a querer tirá-la do copo. Então, veja que temos um programa de competência. Por quê? Vejamos. A função é o quê? É propor um acordo. Qual o sujeito do fazer? O sujeito do fazer é a barata. Ela é quem propõe o acordo. E esse acordo vai transformar um sujeito de estado. Qual é o sujeito de estado? É o gato. Vejam que são atores diferentes. Nós temos a barata, que é o sujeito do fazer, e um outro ator, que é o gato, que é o sujeito de estado, que vai ser transformado. Transformado como assim? Através da adquisição. A adquisição de quê? De um objeto de valor. Qual o valor, nesse caso? É um valor modal. Qual o valor? É o de querer tirar a barata do copo. Certo? Então, vejam que nós temos um programa narrativo de competência. Repetindo. A função é propor um acordo, onde nós temos um sujeito de fazer, que é a barata, um sujeito de estado, que é transformado, que é o gato. Ele é transformado através da adquisição de quê? De valores modais. Nesse caso, o valor é querer tirar a barata do copo. Certo? Então, acho que está bem claro que trata-se de um programa narrativo de competência mesmo. O gato, ele realiza a ação proposta, né? A ação de tirar a barata do copo. Cumprindo, dessa forma, o seu programa de performance. Programa de performance. Com o que espera obter a comida. Então, programa de performance por quê? Vejamos. Programa de performance por quê? A função qual é? É virar o copo. Quem virou o copo? O gato. Então, o gato é o sujeito do fazer, que transforma o sujeito de estado, que é o próprio gato, através da adquisição de valores, de valores, nesse caso, são valores descritivos. O que é que o gato queria? A comida. Então, ele faz isso por causa da comida. Então, vejam que nós temos um programa narrativo de performance, onde há um sujeito 1, gato, que transforma um sujeito 2, gato, pela adquisição da comida, que é o objeto valor descritivo, no caso. Ok? Bom, acho que assim ficou um pouco mais claro, né? Essa diferença entre a competência e a performance. Assim espero. Então, a competência, ela é o programa de doação de valores modais ao sujeito de estado, que se torna, com essa adquisição, capacitado para agir. Vejam que no programa de competência, primeiro, que nós vimos, a barata, ela doa esses valores modais no gato. Ela faz com que o gato queira a comida, e assim o gato, através dessa adquisição, desse valor modal de querer comida, ele fica capacitado para agir. Ok? A performance, por outro lado, ela é a representação sintática ou semântica desse ato. Ou seja, ela é a representação da ação do sujeito, com vistas à apropriação dos valores desejados. Então, vejam que no programa narrativo de performance, é o gato que transforma o gato com a apropriação dos valores que ele deseja, que no caso, nesse exemplo, era a comida, que era a própria barata. Seria a barata. Então, vejam que há dois diferentes tipos de performance. A performance de adquisição de valores investidos, correto? Ou seja, vejamos, esses dois tipos de performance. É a performance de adquisição de valores investidos em objetos, que já são existentes e que estão em circulação entre os sujeitos, e performance de produção de objetos para serem lugares de investimentos dos valores almejados. E os dois textos que foram citados, eles exemplificam essas diferentes performances. O gato, ao comer a barata, o objeto que já era existente e estava em circulação, teria, se o tivesse comido, teria adquirido o valor alimento, o qual ele aspirava. E no outro texto, de Joana, Jazão, para obter os valores que deseja, ele constrói um objeto samba, como lugar de investimento desses valores. As receitas de cozinha, por exemplo, são textos de produção de objetos. Ou seja, para conseguir o valor gustativo de bala de coco, pode-se, entre outras possibilidades, fabricar na cozinha o objeto por meio de que se terá acesso a tal valor. Então, vejam que os programas narrativos, sejam eles simples ou complexos, eles se organizam e dão lugar ao que nós chamamos de percurso narrativo. E é exatamente disso que nós trataremos no próximo vídeo. Percurso narrativo.